e fala galera beleza manos vamos aqui segundo dia emissão do orb vocês podem ver a base já está quase pronta né vamos lá fazer as missões de hoje e lembrando galera aqui vai dar skin grátis mano e muitas outras coisas tá eu não deixe de fazer essa moedinha aqui vocês vão poder comprar várias coisas com ela é chanical uma matéria espalhada aí as acessórios de vocês e se tem aqui para tal quando as novas torretas né eu fiz todos eles que saíram com as torretas então não percam mano beleza não perca o evento e lá vamos ver o que vai fazer o outro a coisa também no mapa onde tem esses e negócio assim é orb eu tenho quatro ordem no mapa aqui é óbvio da moto que ela é longe e dá um pausa aqui beleza galera aqui ó e parece a gente tem que só estresse de um biscoito aqui e aí a gente tá junto com os cara que ele é verdade o que não era tipo facção igual as outras mas é e vamos voltar para lá eu a, o sean assim eu sei quando você vê na cena aí só a gente precisa novamente щоб a onze alça o que eu dou isto quer que ela é o que é o que tem algo que eu eu me enviou mas o que é eu tenho alguma coisa que a gente tá procurando aqui o pau agora eu vou voltar para lá para outra facção e a federação eu acho e agora é só para falar com esse soldado aqui que o soldado bem aqui e tem aqui sem querer e agora deixa eu ver aqui e eu vou tá para lá de novo e aí vem e aí cheguei aqui ó e lá com outro cara da outra facção e aí e aí E aí E aí E aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.